Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a gordura no fígado, que nós médicos chamamos de esteatose hepática. Esse vídeo é mais voltado para o público leigo. Se você é da área da saúde e quer saber um pouco mais sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, eu tenho um vídeo no meu canal sobre esse assunto. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e de me seguir lá no Instagram, arroba Giordano. O paciente com gordura no fígado pode se apresentar com esteatose hepática, ou seja, aquele indivíduo que só tem a gordura no fígado e aquela gordura não está causando muitos problemas para ele. Esse indivíduo pode se apresentar com uma esteatose hepática, que é quando a gente já tem uma inflamação no fígado. E esse indivíduo que tem uma inflamação no fígado, ele pode evoluir para a cirrose hepática, que é quando o fígado para de funcionar. Então, não é só o álcool, o etilismo crônico que causa cirrose. Nós temos várias outras causas de cirrose. A gordura no fígado pode causar cirrose, inclusive é uma importante causa de cirrose nos tempos atuais. As hepatites virais, como hepatite B, hepatite C, também podem causar cirrose hepática, hepatite autoimune e várias outras doenças. Então, a gordura no fígado, em muitas das vezes, não vai trazer nenhum problema para o paciente. O paciente, às vezes, vai viver a vida inteira com essa gordura no fígado sem ter problema nenhum. Mas alguns pacientes podem evoluir com uma inflamação, que a gente chama de esteato hepatite, e podem evoluir posteriormente para cirrose hepática. E a cirrose hepática é um grande problema, é uma condição irreversível, onde o fígado simplesmente para de funcionar. Aquelas pessoas com esteatose hepática, apenas com um pouquinho de gordura no fígado, na maioria das vezes, encontram-se assintomáticas, não apresentam sintoma nenhum. Essas pessoas podem ter um leve desconforto abdominal do lado direito, bem abaixo aqui da costela, e podem ter um discreto aumento do fígado. Já aquele indivíduo que evolui com esteato hepatite, com uma inflamação no fígado, esses indivíduos podem ter fadiga, que é cansaço, febre, e quiterícia, que é aquela coloração amarelada da pele, dos olhos, que é comum de pessoas com doenças do fígado, podem apresentar mal-estar, e hepatomegalia, que é um aumento do tamanho do fígado. E aquelas pessoas que evoluíram para cirrose, elas podem apresentar acite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, a famosa barriga d'água, podem apresentar equiterícia, que é a coloração amarelada da pele, dos olhos, podem apresentar varizes de esôfago, essas varizes, elas podem romper, e o indivíduo sangrar e até morrer por essa complicação. Podem ter eritema palmar, que é uma coloração avermelhada da região palmar, podem apresentar edema, que é um inchaço, podem apresentar mal-estar, ginecomastia, que é o aumento das mamas nos homens, e podem apresentar telonjectasias, que são vasos superficiais na pele, principalmente na face e no tronco. Quando a gente está diante de um indivíduo com esteatose hepática, com gordura no fígado, o que a gente tem que fazer? Descobrir a causa. Várias condições podem causar gordura no fígado. Então, por exemplo, o etilismo, o indivíduo que bebe muito. O etilismo crônico, aquele indivíduo que bebe muito, ele pode ter gordura no fígado pelo álcool. Ele parando de beber, a gordura vai melhorar. O indivíduo que tem hepatite B, hepatite C, pode ter gordura no fígado por conta da hepatite. Então, a gente tem que descobrir a causa para poder tratar. Então, observem, várias condições podem causar gordura no fígado. Síndrome metabólica é uma delas. O que seria a síndrome metabólica? Para a gente definir que o indivíduo tem síndrome metabólica, a gente vai ter cinco critérios. Desses cinco, se o indivíduo tiver três, ele tem síndrome metabólica. Então, aumento da glicose no sangue, aumento da pressão, aumento da circunferência abdominal, aumento do triglicerídeo e HDL baixo. HDL é o colesterol bom. Então, desses cinco, se o indivíduo tiver três, a gente fala que ele tem síndrome metabólica. O diabetes mellitus pode causar gordura no fígado. Apneia do sono, a lipodistrofia, que é uma alteração da gordura no organismo. Fígado gorduroso da gestação, que é uma doença comum na gravidez. Doença de Wilson. Na doença de Wilson, nós temos um acúmulo de cobre no organismo. Na doença de Wilson, o indivíduo perde a capacidade de excretar o cobre do organismo. E esse cobre, então, vai se acumulando no organismo. Ele se acumula no fígado, causando hepatopatia. E pode se acumular também no sistema nervocentral. É muito comum a gente ter um indivíduo, então, com manifestações clínicas neurológicas, psiquiátricas e hepáticas. Mas pode também causar doença cardíaca, doença renal, por acúmulo de cobre. Uma outra doença que pode causar gordura no fígado. Síndrome de Weber-Christian. A ressecção do intestino delgado. Ou seja, aquele indivíduo que retirou uma grande quantidade de intestino delgado, ele pode ter também como complicação a gordura no fígado. Então, por exemplo, o indivíduo que fez cirurgia bariátrica para emagrecer. Se ele perder uma grande quantidade de peso numa velocidade muito grande, isso pode causar gordura no fígado. Supercrescimento intestinal bacteriano. O período pós-menopausa pode justificar o aparecimento de gordura no fígado. A síndrome dos ovários policísticos. O hipogonadismo. O que seria o hipogonadismo? É quando o indivíduo não produz adequadamente os hormônios sexuais. O homem, por exemplo, que não produz testosterona. Então, também pode justificar o aparecimento da gordura no fígado. Hipotireoidismo, que é quando a glândula tireoide produz pouco hormônio. Também pode se associar à gordura no fígado. Deficiência do hormônio do crescimento. As hepatites virais. Então, hepatite A, hepatite B, hepatite C, HIV. Tudo isso causa gordura no fígado. Então, se o indivíduo tem gordura no fígado, a gente tem que pesquisar a causa. Tem que saber por que ele tapa aquela gordura no fígado para poder tratá-lo. Medicamentos. Medicamentos são importantes causas de gordura no fígado. Então, a amildarona, que é uma medicação usada para arritmia. Nifedipino, que é uma medicação para pressão arterial. Tamoxifeno, que às vezes é utilizado no câncer de mama. Os corticoides, estrogênios, que é o hormônio feminino. Aspirina. Os bloqueadores de canal de cálcio, que são utilizados no tratamento da pressão alta. Tetraciclina, que é o antibiótico. Metotrexato, que é usado, por exemplo, em algumas doenças reumáticas. Auxitulvalproico, cocaína, zidovodina, didanosina, que são antirretrovirais. Então, todas essas medicações podem causar gordura no fígado. Então, o indivíduo tem lá gordura no fígado. E está usando uma dessas medicações, às vezes, só com a suspensão, a gordura no fígado melhora. Então, outras condições. Nutrição parenteral total, que é quando o indivíduo recebe os alimentos pela veia. O indivíduo desnutrido pode ter gordura no fígado. Um jejum prolongado. Uma rápida perda ponderal, que acontece, por exemplo, na cirurgia bariátrica. E o álcool. Então, todas essas condições podem causar gordura no fígado. Então, eu insisto. Sempre que o indivíduo tem gordura no fígado, a gente tem que investigar a causa. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai investigar as principais causas de gordura no fígado. A gente vai investigar se o indivíduo bebe, se ele tem um consumo excessivo de álcool. A gente vai avaliar se ele está desnutrido, já que a desnutrição pode causar gordura no fígado. A gente vai avaliar se o indivíduo tem hepatite A, hepatite B ou hepatite C, já que essas condições podem causar gordura no fígado. E lembrar que a obesidade é uma das principais causas de gordura no fígado. Então, se a gente excluir todas as causas, a gente excluiu que o indivíduo bebe muito, a gente excluiu que ele está desnutrido, a gente excluiu as hepatites virais, a gente excluiu a hepatite altimune. A hepatite altimune é uma doença crônica do fígado, mais comum em mulheres jovens ou em meninas. Nesses casos, o indivíduo produz um anticorpo contra ele mesmo. E esse anticorpo, ele ataca o fígado, causando uma inflamação crônica no fígado. Doença de Wilson, que eu já comentei, que é quando temos acúmulo de cobre no organismo. Na gordura do fígado, podemos afastar também a hemocromatose. Na hemocromatose, nós temos acúmulo de ferro no organismo. A hemocromatose é uma doença muito rara, onde o indivíduo absorve ferro em excesso. E esse ferro, uma vez absorvido em excesso, ele vai se acumular nos tecidos. O ferro se acumula no fígado, causando doença do fígado. Se acumula no pâncreas, causando diabetes. Se acumula na pele, causando escurecimento da pele. Se acumula no testículo e o indivíduo para de produzir testosterona. Se acumula no coração, causando doença cardíaca. Pra gente avaliar a hemocromatose, a gente vai pedir a dosagem da ferritina, da saturação de transferrina. E vamos avaliar se o indivíduo usa algum medicamento que causa gordura no fígado. Então, quais são os exames mais importantes pra gente avaliar um indivíduo com gordura no fígado? Então, a gente vai pedir o anti-HCV, que é pra avaliar se ele tem hepatite C. A gente vai avaliar os marcadores de hepatite B, pra avaliar se ele não tem hepatite B. H-B-S-A-G, anti-H-B-C, anti-H-B-S. Vamos pedir os marcadores da hepatite A. Anti-H-A-V-I-G-G, rei-G-M. Pra avaliar a hemocromatose, que é aquela doença por acúmulo de ferro, a gente vai pedir o ferro, a ferritina e a saturação de transferrina. Se esse indivíduo tem ferritina alta e saturação de transferrina normal, ele não tem hemocromatose. Pra ter hemocromatose, ele tem que ter ferritina alta, ferro alto e saturação de transferrina alta. Tendo esses três exames altos, a gente confirma o diagnóstico com um teste genético. A ceruloplasmina é um exame que a gente usa pra avaliar a doença de Wilson, assim como o cobre urinário, que é aquela doença onde a gente tem acúmulo de cobre no organismo. E pra avaliar a hepatite autoimune, a gente vai avaliar a gama globulina, o FAM, o antimusculo liso, o anti-LKM1, que são anticorpos que estão presentes em pessoas com hepatite autoimune. Então, se você tem um indivíduo lá com gordura no fígado, ou se você tem gordura no fígado, primeira coisa, vamos tentar descobrir por que você tem essa gordura no fígado. Então a gente vai pedir os exames pra ver se você não tem uma hepatite, A, B ou C. Vamos pedir exames pra ver se você não tem hemocromatose, doença de Wilson, hepatite autoimune. Vamos avaliar se você não bebe muito e também avaliar se você não usa nenhum medicamento que causa a gordura no fígado. Excluiu tudo isso? Provavelmente a gordura no fígado vai ser causada pela obesidade. Ah, o indivíduo pode ter gordura no fígado por obesidade e álcool? Sim. Ele pode ter gordura no fígado por uso de medicamento associado à obesidade, associado a etilismo? Sim. Então nós podemos ter várias causas de gordura no fígado no mesmo indivíduo. Então se a gente excluiu tudo e o indivíduo tem aumento da circunferência abdominal, é obeso, ele tem gordura no fígado por causa da obesidade. Então a obesidade talvez seja a principal causa de gordura no fígado. Então se a obesidade é que causa gordura no fígado, o tratamento mais efetivo desse paciente é justamente perder peso. Quais são os achados laboratoriais que a gente pode encontrar em pessoas com gordura no fígado? Esses indivíduos, eles podem ter aumento das transaminases. O que seria transaminases? TGO e TGP. Às vezes a gente chama também de AST e ALT. Quando TGO e TGP estão aumentadas, o que isso indica? Que a gente está tendo lesão no fígado. Então TGO e TGP indicam lesão no fígado. O fígado está sendo machucado. Geralmente, na gordura no fígado, esses níveis de transaminases, eles não ultrapassam quatro vezes o limite superior da normalidade. Então vamos imaginar que o normal seja até 40. Então o indivíduo que tem gordura no fígado, geralmente os níveis de transaminases não ultrapassam 160 unidades por litro. Fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, ela geralmente está aumentada quando a gente tem algum comprometimento da via biliar, dos ductos biliares. Então, por exemplo, quando o indivíduo tem uma obstrução, um cálculo na via biliar, a gente tem um aumento importante da fosfatase alcalina. Então sempre que a fosfatase alcalina está alta, isso indica que a gente está tendo algum problema nos ductos biliares, que são os ductos que ficam dentro do fígado e depois eles saem do fígado e transporta a bile do fígado até o intestino. Quando a fosfatase alcalina está aumentada em indivíduos com gordura no fígado, geralmente ela não ultrapassa duas vezes o limite superior da normalidade. Gama GT também é outro exame que pode estar alterado. A gama GT também, quando aumentada, indica lesão, comprometimento da via biliar. Pode ser da via biliar entrepática, dos ductos biliares dentro do fígado ou desses ductos biliares que ficam fora do fígado. Quando aumentadas, a gama GT geralmente não ultrapassa quatro vezes o limite superior da normalidade. Ferritina, ela pode estar aumentada também. A ferritina, quando aumentada, pode representar duas coisas. Ou um excesso de ferro no organismo, isso ocorre na hemocromatose que eu já comentei. E a ferritina alta pode indicar inflamação. Então sempre que o indivíduo tem algum tipo de inflamação, a ferritina aumenta. Então a inflamação estimula a produção de ferritina lá no fígado. Então o indivíduo que tem, por exemplo, obesidade, a gente sabe que essa gordura abdominal, essa gordura visceral, aquela gordura que fica no meio do intestino, do pâncreas ali, ela produz várias substâncias tóxicas, várias substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas. Isso gera um processo inflamatório no organismo. É uma inflamação subclínica, o indivíduo não sente nada por causa dessa inflamação. Mas por dentro ele está todo inflamado. E a gente sabe que várias doenças se associam a essa inflamação. Ou seja, essa inflamação crônica, causada, por exemplo, pelo excesso de gordura visceral, pode aumentar o risco do indivíduo ter diabetes, hipertensão arterial, câncer, doença cardíaca. Então a ferritina, em alguns casos, ela pode representar aumento da inflamação. Então, por exemplo, um indivíduo que tem lúpus ou artrite reumatóide, que são doenças inflamatórias, ele pode ter um aumento da ferritina. Então a ferritina, às vezes, ela indica inflamação. E o indivíduo com obesidade, aumento da circunferência abdominal e gordura no fígado, ele é um indivíduo inflamado e, por isso, ele pode ter ferritina alta. A gente pode ter, na gordura no fígado, um discreto aumento de alguns autoanticorpos. A albumina pode estar diminuída nos casos avançados. O que é a albumina? É uma proteína que é produzida pelo fígado. É uma proteína que fica no nosso sangue. O fígado, ele é responsável pela produção de 100% da albumina do sangue. Se o indivíduo complica, evolui com cirrose, o fígado para de funcionar. E aí o fígado não produz mais albumina. E o indivíduo, então, vai ter diminuição da albumina no sangue. A bilirrubina é um pigmento amarelado que pode estar aumentado nos casos graves. A bilirrubina, ela é metabolizada pelo fígado. O fígado metaboliza a bilirrubina para jogar ela fora do organismo. Quando a gente tem um comprometimento importante do fígado, o fígado não consegue metabolizar a bilirrubina. E ela se acumula nos tecidos, deixando a pele amarelada, os olhos amarelados. E o tempo de protrombina é uma forma que a gente tem de avaliar a coagulação do sangue. O fígado, ele é responsável pela produção de fatores de coagulação. Aquele indivíduo que tem gordura no fígado e evolui com cirrose, ou seja, o fígado para de funcionar, o fígado para de produzir esses fatores de coagulação. E aí a gente tem um alargamento, um aumento desse tempo de protrombina. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem doença no fígado e tem albumina baixa, um alargamento do tempo de protrombina, uma bilirrubina alta, isso indica que o fígado dele está entrando em falência ou que o fígado já não funciona mais. Ou seja, o indivíduo já tem cirrose hepática. Como é que a gente vai tratar o indivíduo com gordura no fígado? Primeira coisa, se a gente identificar a causa, a gente trata a causa. Aí ele está usando um remédio que causa gordura no fígado? Tira o remédio. Ele tem hepatite B? Vamos ver se tem indicação de tratar. Ele tem hepatite C? Vamos tratar a hepatite C. Então, a gente vai identificar a causa e tratar. E vamos tratar outras doenças. Vamos tratar o diabetes, o hipotireoidismo, vamos tratar a hipertensão arterial, o aumento do colesterol, pois todas essas condições podem se associar à gordura no fígado. Como eu comentei, na prática, a principal causa de gordura no fígado é o excesso de peso. É o indivíduo gordinho com aumento da gordura visceral e esse excesso de peso é que causa a gordura no fígado. Então, na prática, a principal causa é essa. É o indivíduo com síndrome metabólica com aumento da circunferência abdominal. Então, o tratamento mais importante, mais efetivo para tratar gordura no fígado associado à obesidade é a perda ponderal. Então, não tem remédio, não tem silimarina, não tem nada. O tratamento mais efetivo é perder peso. O tratamento mais importante, o único tratamento que resolve gordura no fígado associado a aumento da circunferência abdominal é perda de peso. Então, isso eu vou repetir porque é o mais importante. Nós não temos, atualmente, nenhum remédio milagroso. Nós não temos nenhum remédio que resolva gordura no fígado. Não temos nenhum remédio que resolva gordura no fígado associado à obesidade. O tratamento mais efetivo, o tratamento que resolve é perda de peso. O que se recomenda? Uma perda inicial de 5% a 10% do peso. Se o indivíduo tem 90 quilos, ele vai perder inicialmente 9 quilos. Perdeu 9 quilos, não resolveu, vai perder mais peso. Então, perda de peso é o tratamento mais efetivo. Se não resolveu em 6 meses, 1 ano, esse indivíduo tem que pensar na cirurgia bariátrica. Tem alguns medicamentos que a gente pode usar? Nenhum medicamento se mostrou efetivo 100% para melhorar gordura no fígado. Na prática, a gente vê muita gente usando metformina. A gordura no fígado tem muita relação com o problema que a gente chama de resistência à insulina. Nós não temos, hoje, na literatura ainda, dados que comprovem que a metformina traga benefícios para esses pacientes. Então, a metformina não está indicada em pacientes com gordura no fígado. Nós temos uma outra medicação que é utilizada em pacientes com diabetes, que é a pioglitazona. Nós temos, hoje, estudos mostrando que a pioglitazona pode melhorar a gordura no fígado, inclusive, até alterações histológicas. Pode ajudar a melhorar, mas não resolve, que vai resolver a perda de peso. Mas a pioglitazona pode ajudar. Qual que é o grande problema da pioglitazona? Que, às vezes, ela causa retenção de líquido, pode aumentar o peso do paciente. Então, quando é que a gente vai pensar em usar essa medicação, a pioglitazona? Naquela pessoa que tem diabetes e gordura no fígado. Alguns estudos também mostram que a vitamina E pode ajudar a melhorar a gordura no fígado. Como eu falei, não vai resolver o problema, o que vai resolver é a perda de peso, mas a vitamina E pode ajudar. Ela fica reservada, então, para aqueles indivíduos que têm gordura no fígado e não têm diabetes médicos. E alguns estudos mostram também que o ômega 3 pode trazer benefício. Na prática, a gente vê muita gente usando, né, silimarina. A gente não tem evidência, às vezes, vitamina B6, a gente não tem evidências científicas de que esses compostos podem trazer benefício. Vai fazer mal? Não. Então, se quiser usar, use. Mas, na literatura, a gente ainda não tem evidência de que traga benefício. O que pode trazer benefício? Pioglitazona em diabéticos, vitamina E e o ômega 3. Medicamentos para emagrecer podem trazer benefício também. Também, eles não têm efeito direto no fígado. Eles promovem a melhora da gordura no fígado ao promover a perda de peso. Então, a partir do momento, por exemplo, que a liraglutida, a semaglutida, que são medicamentos injetáveis, utilizados atualmente para emagrecer, a partir do momento que o indivíduo emagrece, ele melhora a gordura no fígado. E o early stat, que é aquele medicamento que diminui a absorção de gordura no intestino, ao promover a perda de peso, também contribui para a melhora da gordura no fígado. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.